Olá, começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Começa no próximo sábado a edição presencial da Expo Inter em Esteio, no Rio Grande do Sul. A feira promete movimentar a economia e tem até fila para quem quer comprar tratores. Na lavoura em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, o produtor prepara a terra para a próxima safra de arroz. Há seis meses ele conseguiu financiamento e comprou mais um trator, mas só recebeu agora. Com mais um trator a gente consegue plantar na época certa, no período certo de plantio. Assim como o Botini, milhares de produtores brasileiros estão na fila pela entrega de maquinário agrícola. Além do aumento na procura, a falta de insumos limitou a produção nas indústrias. A expectativa é que as entregas se normalizem a partir do ano que vem. As máquinas agrícolas são destaque da Expo Inter, que depois de uma edição digital, está de volta e sendo preparada aqui no Parque de Exposições da cidade gaúcha de Esteio. De 4 a 12 de setembro, 85 empresas do setor de máquinas vão expor as novidades, junto com estandes da agricultura familiar e a criação de animais. Serão 15 mil visitantes por dia, seguindo rigorosos protocolos sanitários. Estamos passando por um momento maravilhoso, onde nós tivemos no Brasil grandes safras. Não será nada parecido com 2019, que foi a última grande, mas será muito superior à Expo Inter do ano passado, sem dúvida nenhuma. E o custo de produção do leite no Rio Grande do Sul tem alta de 15%. O motivo foi a estiagem, que prejudicou as pastagens. Entre os custos de produção, o valor dos suplementos minerais subiu mais de 4% de junho para julho, acumulando alta de mais de 30% no ano. De acordo com a Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, as pastagens de inverno podem ajudar a conter a alta, mas adverte que neste ano a estação conta com um volume de chuvas menor, o que pode impactar ainda mais na produção. A previsão do Centro de Pesquisas de Estudos Aplicados, CPEA, é de que a produção no campo deve manter o leite valorizado nos próximos meses. A Embraa Pagado de Leite, em parceria com o setor privado, lançaram o Silo Inovação Aberta. A iniciativa pretende inaugurar um novo capítulo na pesquisa científica do setor. O Silo Inovação Aberta materializa um novo conceito de fazer pesquisa, de fazer entregas para a sociedade, que é juntar o setor produtivo, as empresas, produtores, com a academia, com o conhecimento que vem da Embrapa, das universidades. Esse é o propósito. Existe uma outra concepção interessante, que é o fato da Embrapa ter um conjunto de laboratórios e campos experimentais de qualidade, que é o nosso caso. Então, nós temos condições de atrair jovens para que, juntos com a Embrapa, com as universidades e com as empresas, a gente possa entregar soluções. Mas eu me refiro às startups. E é isso que nós vamos fazer, aproveitando a condição que está sendo reformulada. Ou seja, nós estamos com o campo experimental preparado para a biosseguridade, preparado para discutir questões relacionadas a carbono neutro, em condições, então, de juntar competências, porque ninguém mais faz verão sozinho. Leilões de milho para abastecer pequenos criadores devem iniciar em setembro. Das 200 mil toneladas previstas, o Ministério da Agricultura negocia aquisição de até 100 mil. Os leilões públicos de compra ou de remoção de estoque de milho realizados pela Conab deverão iniciar em setembro, de maneira parcelada e em diversas regiões mais próximas dos polos de entrega definidos pela companhia. O Ministério da Agricultura já encaminhou para o Ministério da Economia a proposta de aquisição de até 110 mil toneladas, suficientes para atender a demanda do programa de venda em balcão até o final do ano. O programa beneficia pequenos criadores de animais, inclusive os aquicultores. O Mapa acredita que o volume ofertado de milho vai garantir a regularidade do abastecimento de um dos principais insumos utilizados pelos pequenos criadores no interior do país. Em julho, as exportações do agronegócio brasileiro geraram receita de 11 bilhões e 300 milhões de dólares, crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas de soja em grão foram um grande destaque e representaram 35% dos embarques no mês passado. A carne bovina foi o segundo produto mais exportado, com crescimento de mais de 30%. Um dos principais motivos para o ótimo resultado é o momento de recuperação dos valores das commodities. De acordo com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a maioria dos produtos superou o nível de preços de antes da pandemia. A China segue como principal destino, com participação de 35% do total. Em seguida estão a União Europeia e os Estados Unidos. Entre os produtos que registraram forte crescimento nas vendas externas, estão os pescados, com aumento de 54% e o setor de lácteos, com alta de 30% no período. O programa Cotton Brasil, que impulsiona as vendas externas de algodão, foi renovado por mais dois anos. A iniciativa faz parte de uma parceria entre a ABRAPA, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. A renovação foi assinada durante um dia de campo na Fazenda Pamplona, em Cristalina, em Goiás. Essa é a segunda etapa do projeto. Nessa nova fase, o setor vai investir em certificação de origem, com protocolos de boas práticas nas operações de embarque. Durante a cerimônia, que marca a renovação do convênio, os organizadores também adiantaram que será feito um estudo nos principais mercados compradores da fibra brasileira, como China, Bangladesh, Vietnã, Turquia, Paquistão, Indonésia, Índia, Tailândia e Coreia do Sul. A nova fase do projeto Cotton Brasil prevê ações até julho de 2023. E a ideia agora é que a gente continue nessa linha, nessa nossa grande caminhada conjunta, fazendo com que o Brasil se torne, portanto, o maior exportador e que no mundo, cada vez mais, as pessoas tenham essa noção, essa percepção da qualidade, da sustentabilidade do algodão brasileiro, do Cotton Brasil. E para chegar nesse protagonismo mundial, o investimento começa na lavoura. E o cenário é otimista. A recente retomada da demanda pelo produto de importantes consumidores asiáticos, o dólar valorizado e a menor produção da safra dos Estados Unidos valorizaram os preços da pluma no mercado internacional. Para a próxima safra brasileira, a expectativa é de alta de quase 16% na produção, atingindo a marca de 2 milhões e 700 mil toneladas. E boa parte da safra a ser plantada já está comercializada. Hoje o Brasil é o quarto maior produtor mundial de algodão e o segundo maior exportador mundial de algodão. E queremos crescer ainda mais. E por quê? Porque a lavoura de algodão, ela tem se mostrado ao longo do tempo com um faturamento bruto três vezes maior do que o da soja e emprega cinco vezes mais pessoas. O projeto Cotton Brasil começou em 2020 e logo no primeiro ciclo, os resultados já foram satisfatórios, com rodadas de negócios e encontros com compradores. A Ásia é o destino de 99% das exportações brasileiras da pluma e o potencial de crescimento desse mercado motivou, inclusive, a abertura de um escritório da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão em Singapura. O que aconteceu aqui é que os próprios produtores brasileiros, graças à sua competitividade, à sua produtividade, conquistaram o seu espaço no mercado internacional. E eu tenho certeza de que nós vamos conquistar cada vez mais espaço com o algodão brasileiro. As carnes nobres têm conquistado cada vez mais espaço no mercado externo. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o abate de Angus cresceu 4%. E os embarques aumentaram em mais de 20% em relação a 2020. Churrasco suculento e macio. Há quase 20 anos, um programa de controle de qualidade certifica a produção de uma das raças europeias que se adaptaram bem ao clima na região sul do país. Com valor agregado, as carnes premium ganham espaço no mercado interno e externo. No primeiro semestre, o abate de Angus no Rio Grande do Sul aumentou 4% em relação ao mesmo período do ano passado. As exportações aumentaram em mais de 20%, incluindo mercados importantes como China e Estados Unidos. Dentro do país, a diferença do preço diminui na comparação com as outras carnes, estimulando o consumo. A tradicional já está com preço muito próximo da carne, essa dita carne nobre. A carne das raças europeias. Por exemplo, aqui nessa casa de carne, no mercado público de Porto Alegre, o vazio tradicional está quase R$ 43,00 o quilo. O vazio de uma raça premium, R$ 54,00. E na picanha, a diferença é menor ainda. R$ 79,00 a picanha tradicional e R$ 84,00 a picanha premium. Estão muito próximos esses valores. Claro que existe uma diferença, mas não é tão grande como foi em outros momentos. O valor bruto da produção agropecuária de Mato Grosso do Sul, neste ano, está estimado em R$ 68,7 bilhões, aumento de 18% na comparação com 2020. O faturamento da agricultura deve chegar a R$ 46,8 bilhões, quase 20% a mais do que no ano passado. Já na pecuária, a previsão é de que esse aumento chegue aos 15%, saindo de R$ 19,00 bilhões em 2020 para R$ 21,9 bilhões, agora em 2021. Apesar do crescimento estimado no faturamento do setor, os custos de produção têm desafiado o produtor do Mato Grosso do Sul. Na safra atual de soja, por exemplo, a média do custo operacional por hectare foi de R$ 3.400, de acordo com a ProSoja MS. Desse valor, 52,4% foram gastos para a compra de insumos agrícolas para as lavouras. No caso do milho segunda safra 2021, o custo operacional foi de R$ 3.200 por hectare, enquanto a manutenção da lavoura foi responsável por 63,62% deste valor, com destaque para o uso de fertilizantes e também sementes. E já no caso da pecuária, segundo informações do CPEA, no sistema de produção recrim-gorda na bovinocultura de corte, produzir uma rouba ficou 60% mais caro entre os meses de julho de 2020 até 2021. A produção brasileira de rações cresceu 5,2% no primeiro semestre deste ano, totalizando 39 milhões de toneladas. Mesmo em um cenário de safras prejudicadas pelas condições climáticas, dólar valorizado e preços do milho e do farelo de soja em patamares recordes, a indústria brasileira conseguiu manter o nível de produção. Segundo o CIN de rações, a fabricação de alimentos para bovinos de corte atingiu 2,4 milhões de toneladas, um aumento de 8% em relação aos seis primeiros meses do ano passado. Já a produção de ração para gado de leite teve queda no período. Recuou 1,3% para 2,7 milhões de toneladas. A Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, abriu em seus escritórios as inscrições para o 13º concurso do Queijo Minas Artesanal. Esse ano, o concurso vem com novidades no regulamento. Uma delas é a realização das etapas regional e estadual de julgamento no dia 6 de outubro. A regional vai acontecer entre 9 horas da manhã e meio-dia e a estadual entre 2 horas e 5 horas da tarde no Senac Tupinambás, no centro de Belo Horizonte. A medida está relacionada à pandemia da Covid-19, que impôs restrições na realização dos concursos regionais. Na etapa regional, serão avaliados separadamente os queijos de cada região produtora. Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Serra do Salitre, Serras da Ibitipoca, Serro, Triângulo Mineiro e regiões não caracterizadas. E serão classificados os 5 queijos com maior pontuação de cada grupo, sendo estes os selecionados para a etapa estadual. As inscrições vão até o dia 17 de setembro. E o Tater Sal de hoje fica por aqui. E amanhã eu volto com outras informações. Até lá! Tchau!